Se você está sem dinheiro e não sabe o que fazer, existe uma solução. Comprar cremosinho para revender. Já pensou nisso? E para quem ainda não sabe, o cremosinho é um sorvete feito com base de orgulho, que é vendido no formato de uma polpa de fruta. Ele tem vários sabores e ganha espaço e fãs por todo o Brasil. E apesar de ter um valor baixo, a grande sacada é investir na venda em grande quantidade. Se você conseguir ter um cremosinho de boa qualidade para vender e conseguir uma boa localização para fazer isso, é possível viver somente dessa venda. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar algumas dicas que vão te ajudar a começar a trabalhar com cremosinho. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Afinal, será que vender cremosinho dá dinheiro? Bom, por mais que pareça que esse é um negócio pequeno, ele tem um bom potencial, se for utilizado da maneira correta. Tem tanta gente por aí que deixa de investir em algo só porque acha que o produto é barato demais e acaba perdendo grandes oportunidades. Não seja mais um desses. Analise o quanto esse produto pode te render uma boa grana. Tente ver as coisas por um ângulo diferente do padrão. Para você ter uma ideia, é possível faturar até mais de mil reais com esses sorvetes. Se você der uma intensificada na venda e começar a trabalhar com grandes quantidades, esse valor pode duplicar. Na verdade, só vai depender de você ganhar bem com isso. Quanto mais você se esforçar em prol do negócio, melhores serão os seus resultados. Por isso, eu aconselho que você crie metas e trabalhe para alcançá-las. E como revender cremosinho? Revender para o consumidor final é a melhor forma e é a maneira mais barata para conseguir começar a trabalhar. Você vai precisar de um recipiente térmico, como uma caixa de isopor para colocar os cremosinhos. Vai precisar escolher áreas com grande fluxo de pessoas para poder oferecer seu produto e vender muito. Uma ótima ideia é ir em parques de sua cidade, onde tenha bastante movimento de pessoas, principalmente nos finais de semana que as famílias costumam levar suas crianças para brincar. Locais que tenham praias também é uma excelente maneira de você vender muito. Ponto de ônibus, porta de faculdade, de escola, enfim, o que não faltam são locais. Cuidados na hora de escolher onde vai comprar cremosinho para revender. É fundamental que você entenda a importância de comprar cremosinho para vender com empresas que sejam sérias e que trabalhem com produtos de qualidade. Quando você trabalha com a revenda, esse cuidado é essencial, principalmente quando falamos de alimento. Por isso, não adianta ficar empolgado somente com os preços baixos dados pelos empresários. Você precisa ter garantias de que aquele produto foi feito da melhor maneira possível e que possui qualidade e sabor capazes de agradar os seus clientes. Até porque é por causa desse produto que você terá sucesso ou não. Se você investir em algo que não tenha qualidade e que seja ruim, você não vai conseguir ganhar dinheiro algum. Muito pelo contrário, só terá dor de cabeça e prejuízo. Então, você precisa verificar o histórico da empresa, ver como é o processo produtivo dela, o que os clientes têm falado da marca e até procurar algum tipo de problema ou reclamação que já tenha acontecido. Para fazer a escolha, você precisa se sentir seguro de que está fazendo a coisa certa. Agora você deve estar se perguntando, onde compro esses cremosinhos para revender? Bom, vamos lá. Temos 5 indicações de empresas que fornecem cremosinhos espalhadas por algumas regiões do país. Bom, como os vídeos que estão aqui dentro do YouTube não podem ser editados depois que vão ao ar, e se talvez você esteja assistindo esse vídeo em 2021, por exemplo, e a empresa fornecedora fecha as portas por qualquer motivo, ou mude de telefone, de endereço, a informação fica desatualizada para você. Então, eu sugiro que você acesse o link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você será direcionado para nosso blog, no artigo que fala sobre esse mesmo assunto. Lá tem as informações de contato de 5 fornecedores que você poderá escolher para entrar em contato. Tá ok? Espero que tenham gostado das informações. Qualquer dúvida, é só deixar seu comentário aqui para a gente. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo também. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!